No Congresso Nacional existem hoje pelo menos 187 projetos de lei que alteram o Estatuto do Desarmamento. Nosso Estatuto do Desarmamento é de 2003, portanto uma legislação já bastante antiga e desatualizada do ponto de vista das necessidades da sociedade brasileira. De lá para cá, muitos apelos já foram feitos para mudar essa legislação, ora para revogar, ora para alterar, para flexibilizar, mas o certo é que não houve avanço mais profundo em relação ao Estatuto do Desarmamento. 187 projetos nas duas casas, na Câmara e no Senado Federal. Boa parte dessas propostas, elas partem justamente daquele apelo popular que quer arma para pessoas de bem. Agora, qualquer pessoa pode ter arma, segundo a maioria dos projetos que tramitam no Congresso Nacional? Não. Tem um perfil, tem alguns critérios. Por exemplo, bons antecedentes. Quase todos os projetos tratam disso. Para ter acesso à posse e à porte de armas, tem que obedecer esses critérios. Bons antecedentes, capacidade técnica, a ferida, tem que estar habilitado para isso, e aptidão psicológica. Esses três pontos são fundamentais. Hoje só pode ter arma, pelos critérios do Estatuto atual, quem tem acima de 25 anos, 25 ou mais. Nessas propostas que estão tramitando, nós temos proposta que coloca 21 anos, outras propostas que colocam 18 anos, mas todas partem de uma mesma base para a proposição, um apelo da sociedade que quer ter o direito de, preenchendo as condições, ter a sua arma de fogo. Quem é contra vai bater na tecla de que armar a sociedade não resolve o problema da violência, que isso gera mais violência, que isso gera insegurança, enfim. Mas essa é uma decisão que cabe ao cidadão. Fato é que desde o Estatuto de 2013, o que nós tivemos, nós não tivemos redução do índice de violência. Pelo contrário, o governo, o Estado brasileiro, tirou as armas do cidadão de bem, mas não conseguiu subir no morro do Rio de Janeiro, e nenhum outro morro do Brasil afora, e tirar do bandido. Ou seja, a sociedade decente, ordeira, pacificadora, ficou desarmada e o bandido fortemente armado. Só quem vai fazer a compra, a aquisição da arma de fogo e regularizá-la, o registro e a posse, é o cidadão de bem. Então, o Estatuto do Desarmamento existe para o cidadão de bem, mas para o bandido, para o criminoso, ele não serve, porque ele não quer arma legalizada, ele quer arma justamente que não tenha lastro, que não tenha rastreabilidade. Então, a necessidade de se fazer o aperfeiçoamento, a atualização do Estatuto do Desarmamento é urgente, é preciso fazer. Fato é que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, tentou fazer pela via do decreto das armas. Eu defendi os decretos, acho que era um avanço importante, sinalizava para a sociedade uma mudança nessa visão de quem tem e de quem não tem que ter arma, mas infelizmente o Congresso Nacional entendeu que os decretos extrapolavam os limites do poder regulamentar do presidente da República e esses decretos acabaram caindo. No meio dessa discussão toda, eu tive a ideia de apresentar um projeto de lei que tratasse de um ponto específico. Se a gente não consegue avançar no todo, então eu procurei estabelecer aqui algumas possibilidades. Por exemplo, quem mora no setor rural, chacareiro, sitiante ou fazendeiro e tem arma de fogo hoje com base no Estatuto do Desarmamento, tem um problema. Se a arma é para garantir a defesa da vida e da propriedade, tem sentido ter arma em casa, guardada dentro de casa? Se tem uma situação num canto da propriedade e ele não pode sair com ela, do que vale essa arma? Ou seja, a legislação garantia a possibilidade do sitiante ter arma desde que ela ficasse dentro de casa. A posse se restringia ao ambiente da sede da fazenda, da sede do sítio ou da chácara. O que nós fizemos? Eu apresentei um projeto de lei garantindo a posse estendida da arma de fogo. Ou seja, o sitiante, o chacareiro, o fazendeiro pode ter a posse da arma em qualquer parte da propriedade, dentro da residência, da sede ou então fazer o deslocamento em todo o perímetro, em toda a extensão da propriedade rural. Isso significa mais segurança para as pessoas e segurança jurídica também. Porque com o modelo atual, com o estatuto atual, o estatuto do desarmamento, se o sitiante, o chacareiro ou fazendeiro for pego em uma parte externa da residência com a arma de fogo, ele é enquadrado por porte ou posse ilegal de arma. Vai preso. E dependendo das condições, vai ficar lá. Em algumas situações não pode ter nem viança. Então, o nosso projeto avança justamente nesse sentido. Ele garante a posse estendida da arma de fogo. É um avanço grande. É um avanço fundamental. Agora, é preciso avançar mais. Eu defendo que a gente não revogue o estatuto do desarmamento. Eu não defendo a liberação geral das armas de fogo. Eu acho que a arma de fogo... Primeiro, quem quer ter e tem condições para ter. Tem gente que não gosta de arma de fogo e não quer arma de fogo. Ótimo, não tenha. Não precisa de ter. Ninguém está obrigando você, botando arma na cabeça, vai lá e compra a arma de fogo. Não. Quem não quer ter, é simples. É só não comprar. Agora, quem quer ter a arma de fogo, os projetos que transmitam no Congresso Nacional, eles devem flexibilizar a hipótese, as possibilidades de acesso. Dentro dos critérios que mencionei. Bons antecedentes. Não pode abrir mão disso. Preparação técnica, treinamento, certificação. E, por último, aptidão psicológica. Esses projetos que tramitam no Congresso Nacional, eles caminham na direção de ter uma flexibilidade maior para a posse de armas. Você não pode tirar a possibilidade de um comerciante que é vítima de violência, de assalto, de ameaça à sua família, de ameaça ao seu patrimônio, tirar dele a possibilidade de ter lá uma arma de fogo. O bandido que chega, se ele imaginar que alguém tem arma de fogo dentro de casa, vai pensar duas vezes antes de entrar. O mesmo vale para a residência. Quantos pais de família são vítimas dessa violência? Roubos, assalto, furtos, roubos, homicídios, latrocínios, estupro da família. Para poder ser contra isso, é difícil, porque é só quem não se coloca no lugar da vítima. Então, entre ficar do lado do bandido e do lado das pessoas que querem defender a sua família, a sua propriedade, eu prefiro que a gente tenha uma legislação que dê condições de acesso para quem preenche os requisitos. É fácil votar essa legislação? Não é. Porque os que são contra fazem um discurso como se nós vivêssemos num país perfeito, sem violência, onde bandidos estão desarmados e só a polícia combate o crime com arma. Não essa é a realidade. A realidade é que os bandidos estão fortemente armados, as nossas fronteiras desguarnecidas, ainda entra muita droga e arma pelas fronteiras, é preciso cuidar das fronteiras e o controle pela polícia ainda é bastante precário. Então, eu defendo a flexibilização do porte de armas, tanto da posse quanto do porte, desde que preenchido os requisitos. Acho que esse tema deve avançar no parlamento nesse ano e no próximo ano. Em razão ao projeto que estabelece a posse estendida de arma de fogo para o campo, por que eu fiz isso em relação ao campo, ao setor rural? Porque há uma diferença básica entre quem vive no campo e quem vive na cidade. Quem vive na cidade, se tem uma situação que precisa da polícia, ele liga no 190 em qualquer parte do Brasil, em poucos minutos a polícia está batendo a porta. Em muitos casos é possível fazer o flagrante estendido, ou seja, o criminoso está saindo com o produto furto do roubo e a polícia consegue capturá-lo e enquadrar no Código Penal, inclusive, o flagrante. No setor rural não tem essa mesma hipótese. Por quê? Primeiro, nós não temos polícia rural. Raríssimas exceções em algumas regiões do país que já tem. Mas a polícia no campo ainda é uma realidade muito distante. Demora demais para a polícia chegar no setor rural. Então, a necessidade de você ter uma arma de fogo no setor rural, para quem tem condições para ter, é muito maior do que quem vive na cidade. Eu defendo para os dois segmentos, tanto rural quanto urbano. Mas, nesse primeiro momento, eu entendi que era mais urgente a gente aprovar a posse estendida da arma de fogo para o setor rural, porque é uma comunidade mais vulnerável, está mais refém da violência do que quem está na cidade. E olha, não pasmem com isso. A violência no campo cresceu muito. O índice de sequestros relâmpagos no campo, um sequestro que é motivado pelo interesse de subtração de bens. Às vezes, chega o bandido em casa, coloca a família refém, até que o esposo chegue com o veículo, para que esse veículo seja levado, trocado por drogas. Isso acontece muito, especialmente na região norte do país. Sem falar outros tipos de crime, roubo de insumos, veneno, semente, gado. Tudo isso acontece no setor rural. Então, a possibilidade da gente garantir para o homem do campo a posse estendida da arma de fogo, ou seja, não só dentro de casa, mas poder cuidar da propriedade por inteiro, é uma garantia de mais segurança, tanto segurança no sentido de evitar o crime, como segurança jurídica. Evitar a hipótese de a polícia pegar alguém com a arma circulando dentro da propriedade e enquadrá-lo por posse ilegal, porte ilegal de armas. Então, é um projeto que avança muito e que é uma conquista do Brasil e dos brasileiros de bem, daqueles que querem uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Não vai gerar mais violência, pelo contrário, vai gerar a sensação de mais segurança, de mais tranquilidade. E aí E aí